Aê piranha, quem tá tocando agora é o Tietchan KLP O brabo dos pimenta, porra Caduca, caduca, caduca com carinho Caduca, caduca, caduca com carinho KLP que mandou o lance, essas piranhas se divertir Melucar de lança, querendo pagar um buquete Contemplar o brabo Direi me paga um buquete Tem que dar um coxa, cruza, cruza Pois ela vai causar, vai poder comprar com tudo até o dia variar A mulher da sacanagem, que te adora por dia Pois ela é foda, você embora brinca, com sua puta de abadia Pois ela é foda, você embora brinca, com sua puta de abadia Sua pireia do papilhão, passa a te fazer orgia Sua novinha que dá uma bolada, passa a te fazer orgia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Pois ela é foda, você embora brinca, com sua puta de abadia Pois ela é foda, você embora brinca, com sua puta de abadia Ela só tem que enfiar, não quer dar, porque diz que machuca Já que você tá com medo, tão chupa, tão chupa, tão chupa, tão chupa Então chupa, tão chupa, tão chupa Se inscreva no canal.